Fala pessoal, beleza? Seja bem vindo ao canal Glock Games Pessoal, vou dar uma dica pra vocês hoje aqui Uma dica legal aqui pra quem quer farmar E tá podendo habilitar o troféu de auto loot Que ele acaba coletando os itens automaticamente Matou os bichos e ele já vai estar coletando ali automático O que tu já tiver com limite máximo no teu inventário Ele nem vai coletar É bem legal esse item aqui pra quando tu tá farmando Ou tá na parte ali onde tu vai fazer a DLC do jogo Na névoa negra ali Então é bem importante tá com esse item ali Porque como a tua sanidade baixa muito rápido ali Esse item aqui é legal pra tu não ficar parando, coletando item Então coloca esse daqui que é sucesso Esse aqui é o item aqui, ó, Manos Negra Ele dá regeneração de vida ali, 28 e mais 30 de vida Mas a descrição dele que é legal, ó Que ele permite a aquisição automática de itens Cara, isso é muito importante pra quando tu tiver na névoa negra Ou mesmo farmando Vou mostrar pra vocês aqui Ele fica aqui nas terras abençoadas esse item Ele fica escondido aqui, vou mostrar pra vocês aonde agora Subir a escadinha aqui, hein? A escada é grande, cara Aí aqui nessa parte quando vocês chegarem aqui em cima Que vai ter essas bruxas aqui Vou matar elas aqui, vou mostrar pra vocês aqui A primeira já foi Segunda também Então pessoal, matou essas bruxas aqui Aqui nessa árvore aqui, ó Deixa eu só usar uma poção aqui Senão vou Vou ficar lunático e aí não dá, né? Aqui pessoal, ó Aí matou ela, subiu a escada ali Matou as duas bruxas aqui Aí a gente vai chegar aqui nessa árvore aqui, ó Caiu aqui em cima O item vai tá bem aqui, ó Bem aqui mesmo aqui Pode coletar o item Ele vai tá aqui ou ali na parte de baixo Vocês vão cair aqui e vocês já vão ver o item de primeira já É um item dourado Aí pegando ele É só habilitar aí na hora do farm Que é sucesso, cara Tá farmando aí e lutando automaticamente Sem precisar ficar coletando os itens do chão Bem mais prático E essa era a dica de hoje aí, pessoal Não esquece aí de se inscrever no canal Deixe os comentários aí com sugestões Ou alguma dúvida aí Pra eu poder tá trazendo pra vocês aí Certinho, pessoal? Valeu aí Até o próximo vídeo É nóis! Tchau, tchau! Tchau, tchau!